Eu aviso que estão em execução com recursos próprios, que estão em escuro, é porque são investimentos públicos e o que está a entender são licitações que estarão no Rio do investimento privado. Mas dica-se que passar de privado ao investimento inicial da concessionária. O sistema ferroviário será feito em licitação, onde o setor privado vai comparecendo no banco. Os bancos vão disponibilizar uma alocação de mais de 70%, com a taxa de terra de retorno, que até agora tem retorno de 7,2%. E imediatamente a Valec vai adquirir todo o direito de passagem, e depois de direito de passagem, a ferrovia pronta. Será colocada no setor privado. Então não haverá mais monopólio, não haverá mais do que vai ser todo o direito de uso, é o governo que vai licitar para aquele que oferecer menores tarifas, com mais eficiência de operação. Então qualquer setor logístico, qualquer grupo agrônico que trabalhe com logística, poderá usar todas as ferroviárias que terão 1,1 dólar de 1,60 metros. O próximo investimento aí em hidrovias. Essas foram as hidrovias que previstas lá no São Francisco. Aqui vão começar no sul, aquela que passa ali no Mercosul, que passa no Porta Pé, que vai até mesmo o Worldwide. Depois você tem a Tietê Paraná, São Francisco, o Rio Panaíba, vamos para o norte. Depois aí troveu o Toteutins, entrando já pelo Rio Amazônia do Rio Tapajós. Depois do Rio Madeira, que já opera com a soja, que hoje já sai pelo estado de Rodone, até o ponto de Itacoatiara do Rio Amazônia. Vamos agora, de forma um pouco mais rápida, para o amor de Deus, para os senhores, para o debate, um debate para mim, muito importante. Eu queria ouvir as opiniões dos senhores, as opiniões avalizadas no meio do futuro, em especial da Bahia. Essas são as previsões para a Bahia. Eu, já há alguns anos, já acompanhando, o senador acompanhava, o Ministério do Esporte, muitas coisas que eu trabalho. O que eu estou fazendo no Ministério é dando ênfase, e darei sempre, e priorizando, e todos os meus auxiliares sabem disso, e trabalham nesse sentido de priorizar as ruas da Bahia, pela importância do estado e pelas minhas obrigações e minhas obrigações com esse grande estado, que sempre me deu tudo, e por isso, era sempre minha prioridade. O Páquio da Bahia vai ter que avisar um investimento de 5,2 bilhões. Construção e uma alimentação de 1.510 quilômetros. Duplicação e adequação de 852 quilômetros. Travessias, contornos, pontes, vamos discriminar isso. Além de manter, o ar veio a 6,1 quilômetros de mar, e que é praticamente toda a parte. O que acontece é o seguinte, quando eu cheguei no Ministério do Transporte, um pouco mais, um pouco mais de 40 dias, a situação esforça da Bahia Brasileira é que apenas 12% estava em situação precária de proteção. Só todos os restantes da boca de mar roubou. Então, eu disse que 12% é muito pouco. Portanto, o nosso objetivo é fechar o ano de 2013, sem nenhuma rodovia brasileira que está colocada ou classificada como máximo assim. Nós estamos promovendo as licitações dos programas chamados CREMA, que é contrato de recuperação e proteção para cumprir toda a área nacional. E a palha rodoviária barreira, toda a área estará tratada ou coberta com contraste de recuperação e manutenção. Construção de 164 quilômetros de andamento e 661 quilômetros da licitação ainda em 2013. Publicação e adequação de 135 quilômetros da licitação em 2013. A manutenção rodoviária, 90% da valha da verdura de sinistro. E aí estão, 1.372 quilômetros de crema, 697 quilômetros de conservação. Próximo. Aí está o Mato da Maria. Então, esse ano, nós pretendemos licitar toda a 25 até a divisa de Piauí. Saindo da divisa de Sergito, indo a Juazeiro, depois atravessando a terra de Manso e aqui até Campo Alegre de Louvores. Pretendemos licitar toda a readequação da BR-116-Norte. O que significa isso? Significa a duplicação do contorno de Feira de Santana-Norte, que o sul está nas responsabilidades da Via Bahia, da Concessionária. E queremos aqui duplicar essa rodovia até Serrinha e pensamos já em duplicar até Euclides da Cunha, que requalificava até a ponte de Impó, aqui na entrada do estado de Pernambuco. A BR-101, a duplicação desse trecho será licitada ainda esse ano. Esse trecho da BR-101, o sul que já me referiu, até o Mato, e a concessão do trecho que vai do Vire de Santana, até o Espírito Santo. A U-35 aqui no oeste já foi construída, faltando aqui uns trechos apenas questões ambientais de cavernas, de barreiras, São Desidério até Correntina. Fazer um trecho de Correntina até a divisa Bahia e Rio de Janeiro. Aqui é complementar a 242, de Luiz Eduardo Magalhães até Copantino, onde já estava limitado. A 415, estamos esperando o governo do estado apresentar o projeto para fazer a publicação do trecho de Ilhéus e Itaú. O próximo é quem se discrimina, item político, o que é que o Ministério do Transporte tem de obras previstas para a Bahia, nesse ano e no próximo ano. Ponte, por favor. Então, conte sobre isso, São Francisco, essa ponte já foi inaugurada, quem conhece, é um beijão-monte, muito bonita, ninguém caiu ele. A malhada, o que permite que nós possamos pegar 0,30, já não damos o traçado, porque ela infinitiva para o estado de Minas Gerais, ela agora vai atravessar todo o oeste da Bahia. E o primeiro trecho que nós estamos já com o projeto em andamento, é o trecho de Carilhanha, a Coros. Com isso, nós vamos fazer com que essa ponte seja muito utilizada, e a parte do oeste, sul da Bahia, se tudo ele é ocupado com essa fotografia BR-030 em direção ao estado de Goiás. Com isso, você vai ter, aí pelo menos, mais 4 milhões de arquivindades que poderão ser explorados nesta área do oeste, sul da Bahia. Divisa-se a tipo Bahia, no cabelo perto de 4, a Besse e 1, é a aplicação que já me referi, Leonardo, aqui apenas está discriminando uma por uma aquelas estradas que eu via me referindo ali em São Francisco. O próximo, estamos trabalhando no contorno de barreiras, talvez barreiras que são o contorno mais audacioso porque tem que se prever a chegada da 1,3,5, padrão do sul de barreiras, atravessar o plano de Vizadual Maralhães que tem obra. Essa ligação para a Tocotis também já está com falta iniciada. A via expressa que é o parágrafo que são recursos federais deve estar concluída e entregue até agosto deste ano e aqui eu queria fazer um parênteses que eu queria submeter que eu vi essa posição do setor privado com relação ao ponto de Tapanenca. É um projeto controverso. Não sei minha opinião e cada um dos senhores sei que essa é uma opinião humana. Eu particularmente me devo dizer sobre o processo em se olhar que você vê ser um recurso do país e diminuir 80 quilômetros de toda metade do Estado para baixo. O Estado que demanda Salvador I e Chiquet. é um recurso